Olha só, o dia 19 de outubro, dia do Piauí, começou com celebração na sexta, dia 18, aqui em Parnaíba, com a entrega da medalha do mérito renascença a autoridades e personalidades, tudo feito pelo governador Wellington Dias. A ordem do mérito renascença do Piauí, a mais alta comenda do Estado, foi otorgada a personalidades durante cerimônia realizada na noite da última sexta-feira no Teatro Saraiva. É tradição de o governo fazer este reconhecimento durante a programação do dia do Piauí, que em 2019 completa 197 anos de adesão à independência do Brasil. Vencemos junto com cearenses, com maranhenses, consolidamos esse país chamado Brasil. Ou seja, essa parte norte que ia ficar com Portugal, não, ela tem que ficar integrada ao Brasil. E foi isso que aconteceu a partir de 19 de outubro, por isso o dia do Piauí. Homenageando também os bravos homens e mulheres do presente, que também dão a sua contribuição. Então esse ato aqui hoje é muito representativo para a nossa história e representativo para o nosso futuro. A medalha é oferecida nos graus Grande Colar, Grão Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. Tem um alinhamento hierárquico inspirado na Legião de Honra, principal comenda francesa. Entre os agraciados, no grau oficial, está o advogado Helder Souza, mestre em Artes, Patrimônio e Museologia. É atual diretor executivo da Fundação 14 de Agosto TV Costa Norte em Parnaíba, sendo também apresentador do Jornal da Costa Norte. Foi superintendente municipal de cultura e o presidente fundador do Conselho Municipal de Cultura de Parnaíba. Eu acho que esse é um mérito coletivo. Nesse reconhecimento a gente carrega a nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, a geração nossa que também trabalha para o desenvolvimento desse estado do Piauí e também as instituições pelas quais nós passamos, os setores dos quais nos vinculamos, como o direito, a cultura, a educação, a cidadania, a comunicação. O Instituto João Silva Filho, na pessoa de Herbite Júnior, também recebeu os préstimos. A gente faz o Instituto João Silva Filho, a gente recebe essa homenagem em reconhecimento ao trabalho que o Instituto vem fazendo com muito amor, muita dedicação, muita responsabilidade, muito compromisso. O Instituto hoje procura atuar nas cidades litorâneas aqui do Norte do Piauí, como Parnaíba, Luiz Correia, Cajueiro da Praia e Ilha Grande. O radiologista Carlos Eduardo Ramalho Barros recebeu as homenagens. Me sinto honrado. A gente tem um trabalho de 15 anos em Parnaíba, dedicado à saúde, dedicado à radiologia, dedicado a essa população que me acolheu de uma forma extremamente agradável. Me sinto muito orgulhoso. Na cerimônia de outorga da Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí, personalidades e entidades dignas da gratidão, admiração e reconhecimento por parte do povo e do governo do Piauí recebem as homenagens. Por ocasião do significado do reconhecimento, muitas personalidades prestigiaram. Eu acho isso importantíssimo. É claro que muitas pessoas na vida de hoje estão corridas, não é? Às vezes as pessoas se esquecem. Mas nós nunca devemos esquecer que existe algo na nossa vida que é a nossa história. Celebrar aqui e homenagear o trabalho com essas pessoas que nesta oportunidade estão justamente sendo homenageadas, porque têm tido uma vida de dedicação na construção de um Estado mais desenvolvido e de uma forma muito especial na construção de uma Parnaíba mais igual, com mais emprego, com mais desenvolvimento para o seu povo. Mas os parnaibanos deram esse grito de independência, vieram os campomaiorenses, vieram os cearenses de granja e prendemos o FIDIER lá em Caxias. E hoje nós estamos aqui prestando essa justa homenagem a esses grandes piauienses, muitos anônimos, que juntamente com outros brasileiros fizeram com que o Brasil fosse hoje uma coisa única. Nós temos aqui pessoas que atuam em diversos segmentos da sociedade, pastores. Nós temos uma senhora aqui que faz a melhor bala de café do mundo. Quem já comeu, por exemplo, eu gosto muito da bala dela. Só tem um problema, você come um, você não quer mais parar, não é? Enfim, as pessoas mais simples, realmente até os mais graduados. Personalidades homenageadas com a outorga da Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí são pessoas que contribuem para o desenvolvimento do Estado. Com as universidades homenageadas com a outorga da Ordem Estadual do Piauí Tchau.